Oi, todo mundo! Hoje eu vim aqui fazer essa unha pra vocês, que é uma unha muito bonitinha. Ela é uma francesinha super delicada, com pintinhas de oncinha, tá? Algumas meninas haviam me pedido pra tá fazendo uma unha de oncinha um pouco mais discreta e talvez, assim, podemos dizer mais usável. Eu já tinha feito aquela opção dourada há pouco tempo e algumas me disseram que não teriam coragem de usar, porque, querendo ou não, é um esmalte dourado com oncinha, né? É bem perua. Aí eu dei uma pesquisada e achei esse modelo aqui. É uma francesinha super discreta, com esmalte nude e as pintinhas de oncinha começando na francesinha e saindo aqui na lateral. Super bonitinho, super simples e muito delicado. Os produtos que eu uso, na verdade, as cores de esmalte, né? É o Renda, eu pintei toda a minha unha de Renda. A pintinha foi com o chocolate da Colorama, o contorno com o black também da Colorama e a francesinha foi com meia calça da Risqué. Também precisei de um pincel bem fininho pra fazer detalhes na unha e de palitinho de dente, tá? A francesinha eu fiz com o durex, eu já havia ensinado pra vocês. E a gente vai precisar também de uma superfície pra estar colocando o esmalte, tá bom? E é isso aí, gente. Eu espero que vocês gostem dessa unha aqui e pra quem quiser aprender, é só continuar assistindo. Gente, pra começar, eu vou repassar aquela dica da francesinha de colocar o durex. Quem não assistiu o meu vídeo da francesinha colorida, eu vou falar novamente. A gente pega uma fitinha de durex, tira bem o excesso no dorso da mão. Pronto, tirei bem a cola. E agora a gente vai pegar essa fita e vai colar aqui na unha. Dessa vez a gente quer uma francesinha grossa, gente. Então eu vou colar na unha aqui, ó, marcando bem o tamanho que eu quero a minha francesinha, que assim ela vai ficar retinha. É importante tirar a colinha do durex, porque senão depois quando a gente for retirar o esmalte que tá por baixo, eu acho que sim, ele tem que tá bem seco, ele vai ficar com a cola do durex grudada e aí não vai ficar bacana, tá? Por favor, não me façam isso sem que o esmalte que vocês pintaram por baixo esteja bem seco, ok? Bom, vamos lá pintar a unha. Bom, meninas, eu vou começar fazendo a francesinha com um tom de nude. Já colocamos o durex. Agora é só passar duas camadinhas do esmalte nude em cada unha. Mas a gente vai passar rapidamente essas duas camadas e já retirar o durex. Porque se a gente esperar secar pra passar novamente, quando a gente tirar o durex vai arrancar o esmalte junto. E fica assim, ó. Agora tá na hora de fazer as pintinhas. A gente vai usar um esmalte marrom e um pincelzinho pra fazer detalhes na unha, mas vocês podem usar um palitinho de dente, não tem problema. E a gente vai fazer umas pintinhas assim, nada muito certinho. Umas maiores, outras menores. Ó, já saindo um pouco da francesinha. Agora a gente faz aqui assim, ó. Assim. Agora pra fazer o contorno, eu vou pegar um palitinho de dente e o esmalte preto. E vou fazendo o contorno, que nem aqui, nessa unha aqui. A gente faz uns cesinhos invertidos. Uns... Um círculo quase fechadinho. Nada muito certo. E pronto, gente. Gente, agora é só finalizar com uma base de extra brilho. E tá prontinho. Bom, meninas, finalizei com a base de extra brilho. Ok? E o resultado final é este daqui. Eu achei muito lindinho. Muito bacana. Espero que vocês também tenham gostado. Se gostaram, dêem um positivo aqui embaixo pra mim. Não deixem de se inscrever no meu canal pra receber sempre as atualizações dos meus vídeos. Ok? Um grande beijo. E até o próximo vídeo.